Olá, querido, querida aluna da EJA. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez para dar essa aula para você. Espero que você esteja bem, que você esteja empolgada e pronto para começar mais uma aula. E que já esteja aí com seu material separado, porque a gente vai começar mais uma aula agora de língua portuguesa. Vamos lá? Para começar nossa aula, vou apresentar para vocês a equipe que preparou essa aula. Vamos lá colocar na nossa tela. Porque essa aula foi preparada pela professora Kleiser, por mim e pela professora Nádia. Uma equipe que preparou com muito carinho essa aula para vocês. E a nossa aula de hoje começa com essa frase aqui, olha, que quer dizer para vocês. A leitura abre à nossa frente a possibilidade de adentrar mundos desconhecidos. Você já parou para pensar nisso? Que a leitura pode abrir à possibilidade de adentrar mundos desconhecidos. Não sei se você já teve essa experiência. De quando você vai fazer uma leitura, ou ouve alguém fazer uma leitura, você realmente entra ali naquela história. E aí aquela história é sobre um mundo diferente, sobre um cenário diferente, uma realidade diferente. Você entra ali naquele mundo, naquele cenário, naquela história. E é isso mesmo que a leitura faz. Ela abre essa possibilidade de adentrar em mundos desconhecidos. Como se a gente estivesse ali naquele mundo diferente, naquele mundo desconhecido. E ler é um grande prazer. É isso que nós queremos trazer para você hoje, nessa aula. Que é uma aula sobre leitura. Que é para você desfrutar dessa leitura. Nós queremos trazer hoje para você, esse livro, que se chama A Margarida Friorenta. Olha a capa dele, como é legal. Uma capa que é realmente uma obra de arte, uma pintura. É um livro que a autora é Fernanda Lopes de Almeida. Guarda bem esse nome que eu vou perguntar depois. Ah, então quem pintou essa obra de arte foi ela, Lila Figueiredo, que fez essas ilustrações. Margarida Friorenta, mas será que flor sente frio? Vamos ver. O que você acha que vai acontecer nessa história? O que significa a palavra Friorenta? Essa daí eu sei muito bem, porque eu sou uma pessoa muito friorenta. Eu sinto muito frio. Eu sou daquelas que eu sinto tanto frio que minhas mãos ficam muito geladas. E a gente sabe, né, que o significado dessa palavra é que é uma pessoa que se sente muito frio. Mas, como se trata de uma margarida? Friorenta normalmente se refere a pessoa, de uma pessoa que se sente muito frio. Mas se essa daí se refere a uma margarida, como é que uma margarida está sentindo frio, gente? O que será que vai acontecer nessa história para uma margarida sentir frio? Será que alguém vai pegar e colocar na geladeira? O que será? Será que vai passar o inverno? Ah, fiquei curiosa agora. Você ficou curioso para saber o que vai acontecer nessa história? Então, vamos começar a nossa leitura. Presta bem atenção, viu? Se você piscar, você vai perder. Olha só. A margaridinha aí toda feliz. Com seus galinhas para cima. Vá no meio das outras plantas. Vai já ir. Passa um tempo. E ela começa a sentir frio. Vá já ir. 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 Olha aí. A borboleta ainda vem perguntar. E ela deve estar dizendo que se sente muito frio. Está sentindo muito frio. E fica muito triste por causa disso. E a borboleta vai buscar ajuda. Vai procurar ajuda da sua amiga, né? Uma menina que está lá dormindo. E a menina acorda. Com toda a sua boa vontade. Levanta. Calça seu chinelo. E vai lá fora. Realmente parece que está frio. Olha. Até o cachorro ajuda a tirar a margarida de lá do frio. Claro que em troca ele que é uma recompensa. E agora. A margarida está em vento. Está dentro de casa. Ao lado do abajur. Ela vai estar bem aquecida. E a menina volta ao seu lugar. Volta a dormir. Tudo resolvido, né, gente? Será? Boa noite, margarida. Eita, a margarida voltou a tremer de frio. E a rica triste, coitada. E olha a cara de preocupada da menina. Olha a cara de tristeza da margarida. Olha a cara de tristeza. Olha só que tristeza. E ela está preocupada, né? Por que a margarida está assim tão frioenta? E ela tem uma ideia de tirar a roupinha da sua boneca para colocar na margarida. Olha que ideia legal assim. Ela não vai sentir mais frio. É verdade. Foi uma boa ideia. É uma ótima ideia. E agora... Ela vai finalmente conseguir dormir. E a margarida vai parar de sentir frio. Quando ela já está lá no mundo dos sonhos. já pensando lá, sonhando com os anjinhos. A margarida ainda está lá com a cara emburrada. Não deixando os anjinhos ficar lá no sonho da menina. E ainda está tremendo de frio. Olha só. E o frio dela incomodou a menina. E não deixou a menina dormir. E ela teve outra ideia. Olha só que menina inteligente. Muito inteligente essa menina. Qual foi a ideia dela dessa vez? Pegou uma caixa. Porque a margarida ainda continuava com frio. Olha, ela já tinha vindo para dentro de casa. Já estava com uma roupinha. Ela já estava com... Já tinha vindo para dentro de casa. Já estava com uma roupinha. Mas ainda continuava com frio. Então, a menina fez uma outra ideia. Vou pegar a caixa de sapatos. Ou a caixa de brinquedos. E vou colocar ela dentro. Colocou a margarida dentro da caixa. E sabe assim ela ia ficar protegida do frio. Olha só. Só que não. Ela continuou ali. A friorenta. E o frio era tanto que ela tremia tanto que balançava até a caixa. E a menina não sabia mais o que fazer. Olha só, minha gente. O que é que essa menina podia fazer para acabar com esse frio dessa margarida? Tadinha. Que pena. Está dando pena, viu? Porque nessa época que nós estamos a gente está fazendo muito frio na nossa cidade. E o que a gente faz é doar gazales. A gente doa gazales para as pessoas, um cobertor, um casaco. E aí, ajuda a resolver o problema. Mas, nesse caso aí, nem isso. E ela continuou lá com frio. E ela teve uma ideia. Agora entendi. Olha só. Eureka! Hum! Ela entendeu. Agora ela foi aquecer a margarida com um abraço. Um beijinho. essa foi a forma que ela encontrou de aquecer a margarida agora. Nem caixa mais, nem a roupinha da boneca. Está tudo ali do lado. E ela foi aquecer a margarida com um abraço. E olha só, não é que deu certo? A margarida agora não está sentindo mais tanto e não está sentindo mais frio. A menina conseguiu dormir em paz. e a margarida também. E aí, a nossa história chegou ao fim. Olha só que interessante. Porque a margarida estava precisando, não era do calor artificial. Ela precisava do calor humano. E aí, o outro dia chegou e tudo deu certo. Ficaram felizes para sempre. Olha só que história legal. Será que no início da história você imaginou que era isso que ia acontecer? Primeiro, que a margarida não sente frio, né? Uma flor. E aí, nós já percebemos que é uma história feitice, fantasiosa. mas você percebeu? Tem uma coisa aí que eu quero que você perceba. Vamos lá. Primeiro, eu quero que você se lembre quem é a autora do livro. Fernanda? Fernanda o quê? Puxa aí da memória. Fernanda Lopes. Isso aí. Fernanda Lopes, a autora que escreveu essa história. E que é muito interessante. Gostei bastante dessa história. Porque ela mostra que muitas vezes os bens materiais não são suficientes para nos aquecer, para resolver nossos problemas. E muitas vezes o que a gente precisa não é os bens materiais não resolvem. O que resolve é o carinho, o amor, o calor humano, quantos e quais são os personagens do livro? Vamos ver? Personagens são aqueles que aparecem que tem alguma ação no livro. Então, eu tenho a Margarida, que é eu tenho a menina, tenho o que mais? A borboleta, que foi quem contou a menina que a Margarida estava sofrendo. E o cachorro, que foi quem trouxe o Vasco da Margarida para dentro. Então, eu tenho quatro personagens aí, que são quem age, quem faz alguma coisa na história. Esses são os quatro personagens que aparecem na história. Então, aí eu vejo que tem quatro personagens no livro. Quem é a personagem principal do livro? ela já dá nome ao livro, então é a Margarida. Você já sentiu o frio? Eu já senti, como eu disse, eu sou frio ali. Sei muito bem pelo que a Margarida passou ali. Sei o que é, está tremendo de frio assim. E você? Já senti frio? Está sentindo frio nesse inverno que está acontecendo em frio? Ou você é daqueles que no tempo frio está sentindo a minha? Eu conheço pessoas que nesse frio estão sentindo a minha? Estou assim, é uma portida de boa. Mas, como as pessoas reagem quando sentem frio? O frio não é uma reação psicológica, é uma reação física. Então, o nosso próprio corpo reage sozinho. os pelos arrepiam, o corpo começa a tremer e assim o nosso próprio corpo reage. E, às vezes, o comportamento também muda. As pessoas podem ficar mais irritadas ou mais carentes, dependendo de como seja a personalidade de cada um. Qual era o verdadeiro frio que a Margarida estava sentindo? Era um frio físico ou era um frio emocional? Uma carência? Isso aí é o sentido que a história traz para a gente. Que o verdadeiro frio que a Margarida estava sentindo não era um frio físico, porque ela foi para dentro de casa, ela vestiu uma roupa, ela ficou dentro da caixa e não resolveu. Só resolveu quando a menina abraçou ela. você já sentiu esse frio? Essa falta de um abraço? Às vezes a gente está precisando, né? Tudo que a gente está precisando é de um abraço. E você já percebeu alguém que estava precisando de um abraço? E o que você fez? Quando você precisou de um abraço, você fala a Margarida não falou. Ela só deixou o frio tomar conta. Mas ela não falou, não chegou para mim e disse eu preciso de um abraço. Não abriu os braços assim. E disse ela me abraça. Às vezes o que a gente precisa é dizer qual é a nossa necessidade. Mesmo que seja óbvio, não é verdade? Essa história nos traz muitas leições. olha o tanto de tempo que passou até a Nina imaginar que o que a Margarida precisava era de um abraço. Eu acho que nós estamos já que estamos falando de personagens de uma realidade imaginária a Margarida poderia ter falado já que são personagens ela poderia ter falado. Então, gente se você está se sentindo nessa cidade precisando de um abraço precisando de uma palavra precisando de um carinho e tem alguém ali que pode te oferecer isso o ideal é você falar você comunicar né? Quais atitudes podemos ter para aquecer outras pessoas? No caso da história a menina a aquecer a Margarida com um abraço com um beijo com um carinho físico mas nesse momento em que nós estamos e precisamos ter distanciamento social como é que a gente faz para aquecer as pessoas? Já que nós não podemos estar abraçando todo mundo beijando todo mundo e quais são as outras formas nós podemos usar as nossas palavras nossas palavras de conforto às vezes receber uma elogia uma palavra olha eu estou contigo pode contar comigo a gente sempre um quentinho no coração na verdade pois é essas atitudes nós podemos ter para aquecer as outras pessoas também fora o contato físico quando não é possível às vezes a gente está antes da pessoa a gente só pode rir às vezes a atitude de se preocupar me perguntar se a pessoa está bem já é suficiente às vezes só dar um bom dia dar um sorriso oferecer ajuda fazer uma gentileza já é suficiente para aquecer as outras pessoas eu quero saber se você reparou alguma coisa nessa história ela não tinha palavras eu fui contando a partir do que estava ali sendo mostrado nas imagens mas ao longo de toda a história não tinha nada escrito ali no livro o livro foi mostrado sendo mostrado a vocês somente a partir das imagens e todo o livro foi construído assim então uma história pode ser contada até sem o uso das palavras espeitas não é? eu pude contar a vocês a história somente a partir das imagens que estavam sendo mostradas ali a leitura que você fez que eu fiz para vocês se chama leitura de imagens ou leitura imagética e vi ganhando cada vez mais admiradores porque imagine só mesmo uma pessoa que não sabe ler ou uma criança ou uma pessoa que ainda não aprendeu a ler pode conseguir fazer uma leitura ler a história entender e não precisa ter adquirido essa habilidade olha só que legal por isso que vem ganhando cada vez mais admiradores mas é necessário prestar bastante atenção aos detalhes à sequência às expressões faciais dos personagens não sei se vocês perceberam eu fui chamando atenção para esses detalhes olha só o rosto da menina a cara dela como está preocupada olha a Margarida como está triste porque tudo isso faz parte a gente também observou o cenário onde estão as coisas como é que estão expostas se está jogado se está arrumado as cores em alguns em algumas histórias as cores indicam se a cena é alegre se a cena é triste né se for triste está com o preto e branco se for alegre está com o colorido e aí nós vamos olhando todos esses detalhes para entender a história prestando atenção a esses detalhes e aí prestando atenção a todos esses detalhes nós vamos entendendo essas essas histórias assim esse tipo de leitura pode se tornar bastante prazerosa para quem não tem facilidade em lei com palavras e aí eu trago esse esse tipo de leitura aqui pra vocês para não 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 para estimular vocês a fazerem a leitura somente mas como uma forma de mostrar a vocês que existe esse tipo de leitura é lógico que eu vou estimular vocês a lerem as palavras eu vou estudar as palavras aqui ao longo de todo o ano mas para mostrar a vocês que existe esse tipo de leitura né que é a leitura de imagens e que ela pode ser utilizada é como que ela é utilizada que já existem livros que são específicos para isso é já é tido até como gênero textual a leitura imagética e é utilizada em muitos casos por exemplo um jornal uma revista ou uma obra de arte por exemplo a gente faz a leitura da imagem um jornal pode usar a imagem para complementar o texto ou um filme um filme que não tem palavras pode ser a gente faz só a leitura da imagem entende? por isso eu venho trazendo para vocês nós vamos trazendo para vocês esse assunto que também aí vocês veem e perguntam isso é língua portuguesa? sim esse tipo de leitura a leitura que nós fazemos da nossa língua essa ideia de construir uma sequência lógica também faz parte da língua portuguesa também faz parte da leitura e aí a leitura de imagens ela pode acontecer em três níveis diferentes no nível instintivo que depende da percepção e é impulsionada pelos elementos emotivos que é quando a gente chama atenção pelas cores formas expressões e emoções imediatas que é só quando aquela imagem chama a nossa atenção e o nível instintivo é a primeira impressão do cérebro pode quando você está passando e olha novamente esse nível instintivo é quando aquela é usada principalmente em imagens de propaganda em outdoor que vai chamar a sua atenção mesmo quando você está passando rápido é esse nível instintivo que é usado ali nessa nessa leitura das imagens é nesse nível instintivo que vai chamar a atenção dos seus olhos aí depois você vai para um nível descritivo depende da captação das primeiras informações nesse nível aí podemos analisar os elementos da imagem no instintivo captou a sua atenção prendeu a sua atenção por exemplo estou passando aqui aí a imagem captou minha atenção aí eu vou para nível descritivo vou observar o que que tem na imagem quais são os elementos o que que tem quais são as informações que aquela imagem que aquela imagem me traz e as informações podem estar relacionadas à descrição dos ambientes à descrição dos personagens da imagem né aí nesse nesse momento foi aquilo que eu estava fazendo né olha a a expressão da menina olha a carinha triste da da margarida olha onde é que foram parar a roupinha e a caixa que estavam nela aí nós já estamos no nível descritivo né quando nós já estamos observando todas as coisas que tem a ver naquela cena né analisando os elementos que tem na imagem o nível simbólico é o próximo é nesse nível que é possível extrair o simbolismo esta ação está relacionada aos mecanismos de conhecimento ao nosso lado racional é nessa fase em que é codificado que acontece a codificação da mensagem então quando eu vejo ali a imagem da menina abraçando a margarida e depois a margarida ficando feliz não sente mais aí eu entendo tá a menina abraçou ela e agora ela não sente mais frio né na imagem por exemplo que a margarida está a menina está abraçando a margarida e a caixa e o o capotinho que ela estava estão assim do lado o que que eu entendo quando eu olho aquilo ali eu descrevo aquela cena eu entendo que agora a margarida não está sentindo mais frio eu já estou no nível simbólico ou seja eu estou tirando qual é o sentido a mensagem daquela imagem daquela cena então quando eu entro nessa fase de entender qual é a mensagem daquela cena eu já estou lendo a imagem no nível simbólico olha só como é que a leitura de uma imagem não tem palavras pode trazer para mim tantas informações será que você esperava tudo isso de um livro que é feito só de imagens é minha gente o que é que tem aqui nesse nesse livro nessa aula você esperava disso pois é essa aula que é para você desfrutar da leitura dessa forma e para você aprender uma nova forma de leitura que é a leitura de imagens então da próxima vez que você se reparar com a imagem você pode fazer a leitura dela no nível instintivo no nível descritivo ou no nível simbólico que é quando você codifica a mensagem que aquela imagem está querendo passar um desafio agora para você use a sua imaginação para criar uma história contada apenas com imagens pode ser uma história curtinha tipo uma história em quadrinhos pode ser você faz quatro quadrinhos e aí você conta uma história com o começo meio e fim mostra essa história para o seu professor e para os seus colegas veja também as histórias que os seus colegas criaram troquem aí essas histórias mostrem um para o outro e desejo sucesso para você eu tenho certeza que com a criatividade que vocês têm vão surgir muitas coisas se possível peça ao seu professor para mandar para seducir se isso puder chegar até nós vai ser maravilhoso porque eu quero ver a criatividade das histórias que vocês vão conseguir fazer aí então pessoal essa foi a nossa aula de hoje sobre leitura de imagem espero que vocês tenham gostado de descobrir mais essa forma de leitura e vamos terminar aqui com uma frase sobre acreditar acreditar que tudo pode dar certo é uma forma de preparar o caminho para que algo bom aconteça e é isso que eu chamo de esperança entre a frase de Ney Siebert continue acreditando nos seus sonhos um abraço gente e até mais até a próxima aula tchau tchau tchau